Oi meninas, e aí, tudo bem? Bem-vindas aqui ao nosso diário de gravidez, 18ª semana! Gente, essa semana teve um pequenino susto, né? Todas as semanas eu só conto coisas boas pra vocês, assim, mas de vez em quando na gravidez, né? A gente fica um pouco preocupada. Eu sou muito relaxada, gente, muito relaxada. E eu só fiz outra ação às 7 semanas e outras 12 semanas. E o próximo que eu tenho pra fazer, às 20 semanas. Meu médico falou, você quer fazer antes? Você quer fazer um no mesmo? Eu falei, precisa? Ele falou, não. Eu falei, então não, tá tudo bem, né? E como eu falei pra vocês, semana passada, eu comecei a sentir o bebê se mexer, né? O que foi muito legal e mágico e maravilhoso, porque você sente que ele tá bem, né? Ele tá se mexendo, tá tudo certo. Só que no dia seguinte, ou dois dias depois dele começar a se mexer, eu senti uma pequena contração, né? E o que é uma contração? É você, de repente, sentir sua barriga ficar dura. Ela meio que muda de forma, sabe? Fica meio bola, assim, mais dura, e aí para. Aí, de novo, pode acontecer um pouco mais dura e para. Na gravidez da Mel, isso aconteceu muito comigo, mas eu não tinha a menor ideia que isso eram contrações. Eu achava que era normal, tudo bem, não liguei. Segui minha vida, né? E quando, com 31 semanas, eu fui na consulta, ou seja, tinha passado 4 semanas que eu tinha ido. Nessas 4 semanas eu tive contrações, mas eu não sabia. Quando eu fui com 31 semanas, a médica, pá, me botou na cama com um monte de remédio que falou. Você teve muitas contrações, né? Você nem sabia. As contrações foram empurrando o bebê. A Mel tá muito encaixada. A gente não consegue mais ver a carinha dela no ultrassom. Então, ela pode nascer, porque ela pode forçar seu colo. O colo começar a abrir e você tem um parto prematuro. Eu fiquei em pânico na época. Eu achei, meu Deus, a minha filha vai nascer com um quilo e meio. E agora, fiquei desesperada, tomei um monte de remédio. Três remédios pra segurar a gravidez, mais duas injeções pra acelerar o desenvolvimento dos pulmões dela. E eu fiquei muito preocupada mesmo. Eu fiquei na cama, vendo filme, lendo livro, fazendo umas coisinhas pra ela, tipo, costurando a almofada, assim. Mas foi bem tenso pra mim. Na verdade, acabou dando tudo certo. Quando eu fiz 37 semanas, eu parei a medicação. Na verdade, o meu médico, eu depois troquei de médico. E o meu médico, ele tirou duas medicações, deixou só uma, né? Ele falou que era um exagero, todas aquelas medicações. Ele deixou só uma. E eu tomei até as 37 semanas. Com 37 semanas, eu parei. E com, acho que 37 e meia, 38, eu já pude sair na rua, fazer minha vida normal. Porque ele falou, se nascer agora, tá tudo certo, né? Já pode nascer. E a Mel nasceu com 38 semanas e 6 dias. Só que, anteontem, eu senti muitas contrações. Tipo assim, 30 contrações num dia. A barca ficava dura, parecia uma bola dura, dura e parava. E ficava dura e parava. Não é nada muito... Não tem dor, tá? Não tem dor nenhuma. Mas eu já sabia o que que era. Eu lembro de ter tido isso na Mel. E eu fiquei em pânico, sou sincera. Porque nos dias anteriores, eu tinha tido duas, três, por dia, quatro. E naquele dia, eu tive durante todo o dia. Sempre que eu me levantava, eu tinha. Eu falei, ah, meu Deus. Mandei mensagem pro meu médico. Expliquei pra ele. Ele falou, Mafalda, provavelmente o útero se estendendo do útero, crescendo. Não acredito que sejam contrações. Eu falei, ah, mas são muitas. É muito parecido com o da Mel, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei muito grilada. E no final do dia, o que que eu fiz? Peguei na Mel e fui pra Pernatal, que é a maternidade onde ela nasceu. Onde tem consultas de emergência, né? Mas aí, peguei um trânsito, gente. Eu fiquei uma hora e quinze no trânsito e eu voltei pra trás. Falei, ah, não. Já não aguentava mais estar no carro. Voltei pra trás. Vim pra casa. No dia seguinte, acordei. Falei, filha. Vamos lá na maternidade, né? Peguei. Não tava trânsito nenhum e fui. Só que nesse dia, não tinha nada. Tava sentindo nada. Cheguei lá e falei. E aí, o que que tinha acontecido ontem. O que que o meu médico tinha falado. E que eu tinha ficado grilada. E que eu queria saber. Por quê? Porque eu já marquei uma viagem, gente. Eu vou viajar com meu marido e com a minha filha. E se eu tiver com contrações, provavelmente eu não vou. Por quê, né? Se eu tiver com ameaça de parto. Mas não é pra ter ameaça de parto agora. Eu fiquei bem preocupada. Eu sou bem sincera. E olha que eu sou super tranquila, gente. Eu sou, tipo, muito tranquila. Mas eu fiquei preocupada, assim, por conta do que aconteceu da outra vez. E tem pessoas que realmente têm o útero mais reativo. Né? O útero é o músculo. Então, é natural que ele contraia, que ele se adapte, né? Ele tá crescendo. E o que a médica me explicou, né? Que eu fui lá. Então, o que que eu fiz? Eu fiz exames, né? Ela fez uma outra. Né? Não dá muito pra ver. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá tudo ótimo. Ó, o meu bebê tem 273 gramas. Vou mostrar pra vocês. Aqui a outra. Tá tudo certinho. Ele tem até mais uma semana. Pelas medições, ele deve ser grande. Porque ele tem mais uma semana do que, na verdade, ele tem pela contagem natural dos dias, né? De gravidez. Então, em vez de 18 semanas, ele aqui fala que tem 19 semanas. E tava tudo ótimo. Ela viu o col do útero. Ele tá bem fechadinho. Só tem problema de você ter ameaça de parto prematuro quando o útero começa a abrir. Durante a gravidez da Mel, apesar das contrações, apesar de tudo aquilo, o meu col do útero nunca abriu. Ele ficou bem fechadinho, bem afinadinho. Só no dia mesmo, no parto, é que eu comecei a ter dilatação. E bem no final, já, do dia, né? Não foi logo de início. Então, né? Esse é o motivo pra eu me tranquilizar. Ela foi super tranquila, me tranquilizou, falou uma falda. Olha, pode não ter sido nada. Talvez você estivesse precisando de água. Fiz também a análise da urina, porque podia ser uma infecção urinária. Né? Às vezes, quando o útero começa a contrair muito, pode ser infecção. Né? E você tem que ver, tem que tomar antibiótico. Graças a Deus, não era. Eu tô me policiando pra tomar mais água, porque, realmente, eu não consigo estar nos 3 litros. Eu faço muito xixi, gente. Eu bebo um copo de água e faço xixi. Bebo um copo de água e faço xixi. É meio chato. Né? Mas tem que beber mesmo. Só vai fazer bem pro bebê. E ela me tranquilizou, falou uma falda. Tá tudo bem. E, na verdade, não tive mais contração nenhuma. Eu tive 30 naquele dia e agora não tive mais. Então, acho que o meu médico tinha razão, né? Mas, assim, quando a gente está preocupada, eu acho melhor mesmo ir no hospital, né? Porque uma grávida preocupada passa pro bebê, passa pro seu corpo, essa preocupação. Você fica pensando em coisas ruins. E a gente não quer pensamentos ruins. A gente quer pensamentos bons, que vai dar tudo certo. Claro que eu tenho uma tendência um pouco maior pra que o que aconteceu da outra vez aconteça de novo, porque é o mesmo corpo. Então, ele reage à gravidez de um jeito. Mas, deu tudo certo da última vez. É isso que eu tenho que pensar. Bom, gente, é isso. Essa semana eu queria partilhar esse episódio que aconteceu. Mas, tá tudo bem, né? Graças a Deus. Tá tudo ótimo. Um beijo gigante. E até a próxima semana. E aí